Olá, aqui é a Andrea Boulin da Pedagogia Quântica. Nossa reflexão dessa semana vai ser o que é metodologia quântica de alfabetização. Bom, gente, quantos nossos filhos estão aí nesse período? Nesse período crítico, nesse período maravilhoso que é a alfabetização, muitas inquietações passam pelo nosso coração de papai e mamãe, né? A gente fica com medo, será que vai dar certo? Será que vai demorar para o meu filho aprender a ler? Será que ele está acompanhando o ritmo normal? E todas essas preocupações, elas têm um fundamento muito grande, que é, a gente sabe que se tiver algum atraso nessa fase, nessa época, a gente vai ter consequências aí para a vida escolar nessa criança todinha. E foi daí, então, gente, pensando em todas essas situações, que eu construí essa metodologia quântica de alfabetização. Ela se difere muito do que a gente tem aí na grande maioria das escolas, o que a gente aprendeu a fazer culturalmente. Porque, bem na verdade, a nossa alfabetização, ela está lá, presa ainda lá no século passado ou retrasado. Por quê? Nós temos práticas muito engessadas de ser essa criança a ler e a escrever. E, principalmente, a gente considera que a cabeça, a mente dessa criança, é uma coisa separada do corpo. Então, a gente estimula apenas as competências de leitura e de escrita e esquece o ser, esquece a pessoa, esquece a essência daquela criança. O que ela está buscando? O que ela pensa sobre esse processo? Nós, simplesmente, muitas vezes, queremos depositar na cabecinha dela, ali, todas as informações que a gente acha importantes. Mas a criança não é um depósito. A criança é um ser ativo. A criança é um ser curioso. É um ser que tem desejos, que tem vontades, que é inteligente. E essa inteligência, essa pré-inteligência da criança, algo que ela já traz, precisa ser aproveitada, precisa vir à tona, porque assim a gente empodera a criança. Então, a metodologia quântica de alfabetização tem alguns pilares que são diferentes dessas outras metodologias. Primeiro, a gente pensa, inicialmente, na satisfação, no prazer, na descoberta, no desejo da criança. Isso é o número um. Porque o objetivo é criar um encantamento. É fazer com que a criança se apaixone pelo processo. Uma criança que se apaixona pelas letras, nos primeiros contatos, você não vai ter mais problema com ela na escola, certo? Porque vai ser uma criança que não vai ter vivido aí um processo doloroso. Então, o primeiro ponto é isso. despertar esse prazer, essa alegria, essa vontade de se envolver com o conhecimento. O segundo ponto é uma metodologia global. É uma metodologia que vai do todo para as partes. Nada, gente, nada a gente pode compreender bem se a gente pega apenas especificamente os pedacinhos. E uma das grandes falhas, ou uma das grandes mazelas das dificuldades escolares da criança, pode ser isso. Porque elas estão tão presas nas pecinhas, no mecanismo, na metodologia, que ela perdeu a visão do todo. Ela perdeu a visão da função social da escrita. Então, eu aprendo a escrever, a ler e a escrever na escola, mas é só para fazer a tarefa, é só para passar na prova, é porque a minha mãe manda, é porque a professora briga. Essa escrita perde a escrita perde a função dela, que é estar dentro da vida da criança. Que é estar em contato íntimo com essa criança para ela se expressar. As crianças não gostam hoje de ler ou de escrever, não são curiosas. Mas isso é um processo que é natural. Gostar de aprender é natural na gente. Nós estamos perdendo isso em função de metodologias inadequadas. Então, vamos lá, repensar. Primeiro, o prazer, o envolvimento, a motivação, o desejo da criança. Segundo, a metodologia geral, a metodologia global do todo, para poder entender tudo isso e depois entrar na parte de decifração realmente do código. E, por último, ou não menos importante, as relações sistêmicas. Nós somos seres mesclados. Nós não somos um ser separado do mundo em que a gente está inserido. Então, a gente não é separado da nossa família, a gente não é separado da nossa cultura. Então, a cultura, a família, as relações que essa criança estabelece precisam ser vistas, precisam ser respeitadas, precisam ser incentivadas, valorizadas. Imagina, gente, tudo isso aí junto em uma metodologia. E a intenção é fazer essa criança aprender rápido, de forma eficiente e que ela faça uso disso com naturalidade, com leveza, como parte integrante, o conhecimento como parte integrante dessa criança. Então, pensa aí nessas crianças que são curiosas. A gente tem muitas crianças curiosas, apaixonadas pela leitura e pela escrita, que se interessam por livrinhos, que gostam de ler, que gostam de escrever. O que aconteceu com essas crianças? Que elas são diferentes da grande maioria que evita ler, que não gostam de escrever, que não gostam de ir para a escola. O que aconteceu com essas crianças? Grandes chances de que ela teve uma vinculação inicial, ela teve esse contato inicial de uma maneira produtiva, prazerosa, leve. Isso deixou nela um registro. Um registro muito bom. Porque tudo que a gente faz na nossa vida adulta começa a partir das nossas primeiras experiências infantis. Por isso, a alfabetização é um período sagrado. É um período que a gente tem que tratar igual lapidar um cristal pra brilhar. E pra ser sucesso na vida inteira dessa criança. Tá bom? Então, nós vamos conversar muito ainda sobre essa metodologia, sobre como nós podemos aplicar esses princípios, pra que as crianças aprendam de verdade a ler e a escrever pra vida. Então, gente, só mais uma coisinha antes de concluir. Se você quer acompanhar aí as dicas dessa metodologia, se inscreve. Convida também pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ser importante. Pessoas que o papai e a mamãe estão aí sem saber como contribuir com o filho. Crianças com necessidades especiais, crianças com transtornos, crianças que têm fracassos e experiências sucessivas aí de insucesso na leitura e na escrita. Vamos trazer pra elas outras possibilidades. E pra criança também que não tem nenhuma dificuldade. Porque a criança que está no início do seu processo, se ela já se encanta logo inicialmente, é muito mais fácil, né? Como nós conversamos. E esse conteúdo é voltado especificamente pra pais. Pra fazer isso em casa. Pra criar um ambiente favorável em casa. Não que o pai vá ocupar lugar de professor. Não é isso. Ele vai simplesmente criar um espaço favorável. Um espaço rico, um espaço alfabetizador dentro de casa. De trocas lúdicas, de brincadeiras. Que vão favorecer tudo isso, tá bom? Então, esse material é feito especificamente aí para as famílias. Quem mais pode se beneficiar desse material? São os profissionais que atendem essas crianças em consultório. O psicopedagogo, o próprio pedagogo. A pessoa que dá o reforço escolar, faz o atendimento escolar. O fonoaudiólogo. Então, pessoas que estão em contato mais próximo com essa criança. Porque o objetivo é focar no interesse específico da criança. Pode muito bem lançar a mão dessas estratégias metodológicas quânticas. Pra alfabetizar. E vamos seguindo aí com confiança quântica.